Música Governo lhe estende contrato professor contratado Cira, tamba la prensa requisitos ingresso especial. Ralfem concentra e ministério de educação, professores contratado consegue rassurumá-lo a equipa jurídico, ministério de educação, rode ralau o encontro durante horas-rua. E o encontro refere coordenador gabinete apoio jurídico, ministério de educação explica, Cira Labela estende professores nia contrato, tamba tuir lei, Cira la prensa requisitos ingresso especial. Não sei não. Requisitos serem errados para ingresso especial, é uma análise para a lei do indivíduo contratado, o indivíduo contratado, o indivíduo, 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 e o indivíduo, 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 dependendo desse caso, se o contrato lá é extensão do contrato, mas se o ano de 2024, 1 de janeiro, será à lei de retes unir ao indivíduo, lá há contrato que vincula entre contratado de 2023 ou ministério de educação. Se o nước vínculo ao indivíduo de extensão do contrato, mas aается lá, que exige direto a retes unir ao indivíduo beast em vertex em vertex em sensação, um homem senhor depósito da minha representante da minha interpretação da velha, com base do estatuto do Estado do Sente da transformação da decretão de todo regime jurídico do sistema nacional da educação pré-escolar e ensino básico e escondário e a artigo todo da equipe de cada um começa de 1 de junho a contratação pessoal do Sente e da escola da lei a análise do projeto pelo que o Ministério da Educação E aí o ministro da Educação vai ter um contrato novo. Então, a análise vai ter a terminação do contrato, a sessão do contrato com a Constituição da República, deve ter que ter que inserir a justa causa, que é regulamento, lei for a mão. Vai vir o ministro da Educação lá para. Então, é 31 de dezembro e no fim, tiramos a retação direita para o salário. Foi no fato, foi 31 de dezembro. Mas, você vai ler o decreto da Educação, e aí o ministro da Educação vai ter um contrato novo em 2003, lei for a mão. Bem, ministro da Educação lá sai carta notificação, se você continua, exige na fatim. Antes nem ministro da Educação, lá estende professor contratado e a território nacional, Hamutuk Rihunidaresin. Emerenciana Martins, Lambertu da Silva, XMN.